Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui, não vou enrolar, já sabe o que que é, né? Vamos lá com Tokidoki Bossotorushango de Dereru, enfim, da Rússia, né? Na Rússia, certo? É basicamente, vamos lá, é a fala besteira aqui. Eu queria começar falando que eu não gosto de animes romance, e esse anime é romance, mas ele me interessou, por isso que eu vou falar dele, tá? Que é basicamente um anime onde tem uma aluna transferida, né? Ela é russa, certo? Ela tá estudando lá no Japão e tal, ela é muito bonita, todo mundo ido lá, tá? Ela é aquela bela ladainha, né? De animes de romance escolar, né? E tal, só que o amigo dela da sala, basicamente o único amigo dela, né? Eu fico fazendo isso aqui porque nem as costas, nem as costas de lembrar, hein? Mas, basicamente, o amigo dela, ele sabe falar russo, né? E o que que isso impacta aqui? É que ela gosta dele, só que ela é aquele estilo tsundere, tá ligado? Do que ela, tipo, ela, como ela fala de um jeito, ela, 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 ela externa, né? Externa uma agressividade, uma inimizade e tal, uma, uma neutralidade. Só que, no íntimo, ela, mano, se ele falar, tira a roupa aí, ela, ela, tira até a pele se desse, né? E, como eu disse, o que que impacta ele saber falar russo? É que ela elogia ele todas as vezes em russo. Tipo, ela tá lá, tipo, ela chega na sala, ele tá dormindo, ele tá lá, aí ele tá, tipo, essa baixa aqui, né? Ele tá dormindo, aí ela, ele, ela acorda ele, né? Aí ela vai, eles conversam, tá? Fala, não, ele fala, né? Não, eu fiquei passei a noite toda, passei a noite toda, passei a noite toda acordada assistindo o anime, conversando com a galera e tal. E aí ela vai e fala em russo, nossa, como ele é bonitinho, né? Dormindo, que não sei o que. Só que, tipo, ela não sabe que ele sabe russo. Então, ela fala, ele entende, ele fica com vergonha por ela, certo? Por quê? Porque ela acha que ele não sabe falar russo. Então, ela solta uns elogios lá, põe umas paradas bonitinhas pra ele. Só que, tipo, ela pensa, ah, ele não tá entendendo, né? Eu tô aqui, tô safe aqui, tô de boa, tô de boa. E a vergonha que ele tem, não é, tipo, ah, ela está me elogiando, ela aparenta gostar de mim. Não, a vergonha é. Ih, mano, ela não sabe que eu sei falar russo. Se eu falar pra ela que eu sei falar russo, ela vai ligar os pontos. Ela vai ligar que ela falou umas paradas pra mim que eu não devia falar. Ah, e eu entendo o que ela tá falando. Então, ela vai ficar com vergonha. Então, tipo, a vergonha dele é essa. Ele é vergonha, ele tem vergonha de deixar ela com vergonha, né? Contando, né, que ele sabe falar russo, né? Isso acarreta ali e tal, umas coisas engraçadas e tal, né? Mas, basicamente, o resumo do primeiro episódio. Ela chega na escola, certo? Então, um garoto popular lá chega pra dar em cima dela, já manda ele pastar, né? E passa reto, certo? Ela vai pra sala, então, como eu falei, chega na sala, ela vê ele dormindo, ela acorda ele, tem essa conversinha e tal, né? Porque, ah, eu passei, ele fala, eu passei a noite toda acordado assistindo o anime, conversando com a galera e tal. Ela vai dar uns elogios pra ele, não sei o que, e coisa e tal, e tal e coisa, né? Passa-se o dia, certo? Ele vai, esquece o livro e tem que sentar com ela, né? Pra coisar, pra acompanhar a matéria, só que ele acaba dormindo, certo? E agora o professor tá explicando, então ela dá um cutuque nele, ele levanta, né? Meio que, tipo, como se ele fosse responder alguma coisa, né? E aí, a pessoa fala, ah, continua aqui, não sei o que. Aí ela, ele tá lá, e cara, e agora? Aí quando ele olha pra baixo, ela aponta assim, ó, com uma palestra no livro, ele fala, e aí a pessoa, não, você tá errado, cara, você tem que acompanhar aqui, né? Aí ela vai, e depois ele fala, porra, você me fudeu aqui, né, mano? Não sei de nada, eu tava apontando aqui no que eu estava fazendo, sei de nada, que não sei o que. Aí, beleza, pá, continua, né? Passa-se mais um dia, certo? Ele chega mais cedo, né? Inclusive, no Japão tem uma coisa que é bem interessante, que é, é delegado aos alunos, né, a maior parte, eu acho, não sei se é tudo, ou a maior parte, né? Das tarefas de limpeza da escola, então, por exemplo, naquele dia, era a tarefa dele e dela, né, dos dois, arrumar a sala. Tipo, tirar o pó de giz do apagador, limpar a louça, tudo mais, e é o que ele faz, ele chega mais cedo, ele arruma as fileirinhas, né, das cadeiras, limpa o quadro, limpa o coiso e tudo mais, certo? E aí, quando ela chega, né, ela tá com a meia toda cheia de lama, aí ele fala, mano, que porra é, tá rolando na lama, caralho? Óbvio que ele não fala assim, então também eu tenho que falar isso, mas enfim, né? Mas aí ela vai e fala, não, eu tava lá, tava vendo, aí o caminhão passou na água e espirrola em mim. Mas tipo, eu trouxe uma meia reserva, então eu tenho uma meia reserva aí, então tá de boa. Ela vai, vai tirando a meia, ele fica meio, ou ele fica com vergonha, e quando ela percebe isso, ela pensa, ela usa os dois de QI que ela tem, porque nessa cena ela teve dois de QI, né? Ela fala, não, pega a meia lá pra mim, não, mas não, pega lá, pega lá. Aí ele vai, de boa, pega a meia, né, aí ela chega, aí quando ele chega pra entrega, ela fala, não, não, bota a meia aqui, bota a meia em mim. Aí entra os dois de QI, como eu falei. Ele sendo, né, o inteligentão também, ele vai, coloca a meia, só que tipo assim, como é que eu posso explicar? Sem levantar minha perna, né? Mas enfim, a perna dela tá aqui, ele coloca, certo? Só que ele, tipo, ele passa a mão direto, né? Tipo, ele não para a mão aqui, mais ou menos, digamos que aqui seja, sei lá, o joelho, né? Ele não para, ele passa direto e vai, né, direto. Dá pra entender, né? Ele passa pela coxa e vai direto, né, com a mão. Ela vai dar uma bicuda nele, né, tem até um acento. Cara, essa cena eu achei que não, tipo assim, eu achei que não teria esse tipo de coisa, né? Esse tipo de eti. Porque não tem, não tá escrito aqui. Não sei se aqui tá errado ou se é assim normal em todos os sites, mas não tem eti escrito ali. Então eu não achei que teria, mas teve, né, um etizinho ali bem leve e tal. E outra, ela dá uma bicuda na cara dele e sai correndo, né? Aí ele vai e sai correndo atrás dela. Aí eles vão, correm pela escola e tal. Aí, aí ele passa a ter dois de QI, né? Ele vai, pede desculpa e ela fala, ah, você viu? Ele fala, obrigado pela vista, né? Ela vai dar outra porrada nele e sai fora. Ela tá correndo, ela corre, ele corre, ele corre, vai correndo, os dois correndo, correndo, correndo. E quando os dois cansa na quadra, ele vai e entrega pra ela lá um suco lá que ela gosta. Certo? Entrega o suco que ela gosta e tal e pede desculpa. Desculpa, então ela fala mais umas paradas em russo lá, ele entende e tal, mas fica com vergonha, né? E é isso aí. Inclusive, só falando aqui, eu pulei a parte da cantina propositalmente, porque eu acho que vai ter alguma coisa relacionada a isso melhor, né? Lá no segundo episódio. Então, no segundo episódio, eu volto nessa parte da cantina do primeiro episódio, tá? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. De novo, como eu falei no último anime do Tiozão, esse aqui estaria top 3, né? Dos animes que eu acho que vai ter o maior potencial da temporada. Será que eu mais vou gostar de acompanhar? Então, é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Fui!